e subir ó caramba o cara sumiu velho e tem que pagar a taxa e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu nem pagou já é esse Rira, rira parceiro meu, amigo meu. Pode sentar aqui, pode sentar aqui, jacarai. Calma que a gente tá procurando um homem. Qual as características dele? Se for o que eu tô pensando... Ele tá com cordão, camisa preta, tudo preto. Ó, eu acho que foi pra lá, hein, ó. Eles sumiram, mero. Aqui, ó. Tá tudo fechado? Tá. Tem um tijolo na porta lá. Talvez vai acontecer alguma coisa aqui dentro, cara. Tá vendo? Ai, peraí, peraí, empurra de rir. Casa de família, e aí? A questão é simples, tá? O senhor vai pagar a sua entrada e do seu... Tá pagando pra quem? Tá pagando pra quem? E a dele? Beleza. Ah, mas pode pagar pra mim, que já não dá. Vem cá. Não, beleza, irmão, beleza. Caramba, você não tá pagando? Seis mil reais e tá liberado, open bar. Você não vai pagando? Ele sumiu de novo, cara. Isso aqui, pode segurar, pode segurar. Pode chamar lá teu chefe lá, Riro. Paguei três mil reais pra entrar aí, ô Riro. Não, 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 não. Ele é amigo do... Pode pegar ele. Ah, ele tinha pagado o cotidiano, ó tio. Paguei, paguei, paguei. Não, não, o amigo dele tá de penetra aqui, ele tá escondendo o amigo. Então você vai lá reclama com o cara, irmão. Não, mano, você não vai entrar assim pra lá, eu falei. Ei! Cadê o cara? O cara de... Mano, ele sumiu, cara. Crash aí. Crash aí. Olha esse cassino. Oh, voltou, voltou. Não é possível, cara. O cassino tá matando meu PC, cara. Eu ia bater naquele cara de short azul, cara. Eu ia bater nele, cara.